E aí galera, beleza? Se você não nos conhece, nós somos o canal Hub Tecnologia e Negócio, trazendo pra vocês sempre vídeos de conteúdos variados, com vídeo-aulas, tutoriais, reviews de produtos e serviços, reclamações de serviços mal prestados, reclamações de produtos com qualidade discutível, configuração de roteador, aulas de redes, Word, Excel, etiquetas, promoções do Kabum da Amazon, links da Amazon direto aqui, Pichal, Terabyte, Magazine Luiza, onde tiver promoção, a gente traz pra vocês. E discutimos produtos de tecnologia, como mouse, celulares, apresentamos os nossos fones, headsets, microfone, e fazemos muito tutorial de software também, ensinando vocês a resolver problemas, formatação, Windows 10, Word, Excel, Rede, Cisco, e por aí vai. Esse canal é uma derivação do canal Turma de TI, que a gente fez muito vídeo lá. Estamos sempre apresentando tecnologia pra vocês, de vez em quando, até formas de ganhar dinheiro. Se inscrevam no canal, esse é o Hub, e é isso aí, fiquem com o seu vídeo. Fala pessoal, beleza? Hub, tecnologia e negócios na área, trazendo pra vocês mais um vídeo. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o meu Windows 11, e vou fazer um compilado de tudo como eu cheguei até aqui, sendo que vocês têm que entender o seguinte, eu tinha uma instalação do Windows 10 numa placa-mãe anterior a 2018, uma placa-mãe antiga de 2014, 2015, atualizei por uma placa-mãe nova, a B460 TUF, e a partir desse momento, como eu cheguei até a instalação do Windows 11, sem precisar formatar, quer aprender tudo? Eu vou deixar o passo a passo aqui nesse vídeo, me acompanha, e eu vou falar o histórico de cada coisa, porque tem gente que acaba formatando no meio do caminho, eu não precisei, tem gente que vai habilitar o CSM, mas depois o Windows 11 não consegue atualizar, se você tá com o CSM habilitado, eu vou te ensinar tudo nesse vídeo, então segue a gente aí e bora lá. Galera, funcionava assim, eu tinha uma placa-mãe antiga, que deu problema, eu atualizei pra ASUS TUF B460, e aí o que que acontece? Pra quem não sabe, até o Windows XP, você conseguia usar uma mídia de instalação do Windows XP, ou uma instalação de pendrive, pra habilitar o teu Windows XP. O Windows XP, quando você trocava de placa-mãe, mantinha a mesma HD, o Windows XP não precisava formatar, mas tinha que ser reparado, e você não conseguia, se não tivesse a mídia de instalação, ou uma instalação do pendrive. Depois, no Windows 7 e no Windows 8.1, não existiam opções de reparação, e eles não se auto-reparavam. Você, infelizmente, tinha que instalar, fazer uma nova instalação desses dois. O Windows 10, ele se auto-repara nas placas-mães, então isso é muito bom. Só que tava acontecendo, placas-mães novas, da ASUS TUF B460 pra cá, de 2018 pra cá, elas não reconhecem, mesmo com o Windows 10, o HD ou o SSD no boot. Então, muita gente tava tendo que reinstalar nessa HD, e eu ensinei o método, pra você não precisar formatar. Simplesmente, você habilitar o CSM, que era pra instalações legadas, mesmo você tendo MBR, inicialização em MBR e não em GPT, e aí, ele ia permitir que o seu Windows 10 inicializasse, normalmente, sem precisar formatar. Aí o Windows 10 ia reparar, depois disso... Pessoal, essa dica do canal, não deixe de conferir todos os nossos canais, estão aí com parceria com a loja Insider Store, as melhores roupas, as roupas com mais qualidade, mais tecnologia, também visando melhorias pro meio ambiente, desgastando menos, usando menos água, menos recursos, todas com preço bom, materiais de qualidade, pro seu exercício, pro seu dia-a-dia, pra sua meia, sua cueca, tudo, seja voltado pro esporte, seja voltado pro dia-a-dia, com tecnologia de transpiração melhor. É a que é melhor, você não tem micróbio, não tem bactéria, o suor sai mais rápido, o suvaco não fica com pizza, e usando o nosso cupom TURMA, cupom TURMA, você tem 12% de desconto, e se ainda aproveitar as promoções que eles dão lá de frete grátis, a compra é certa. Cupom TURMA, galera, não deixa, você ajuda os nossos canais, e fortalece a parceria pra eu trazer mais vídeos no canal, valeu! Depois de reparado, com o CSM habilitado, você podia ser feliz e fazer ter o Windows 10, inicializar na tua placa mãe nova. Porém, você nunca, ouve o que eu tô falando, você nunca ia ter o Windows 11 por atualização. Sabe por quê? Porque o Windows 11 precisa de boot seguro, e quando você habilita o CSM, você não tem boot seguro. Aí, eu ensinei aqui no canal como fazer isso. De que forma? Eu vou deixar todos os vídeos na descrição. O vídeo onde eu ensino a você reparar o Windows 7 numa placa mãe nova. Link na descrição, primeiro que eu tô fixado no card. Depois, o vídeo onde eu ensino você a bootar HD ou SSD com instalação do Windows herdada de outras placas mães. vídeo aí no canal, vídeo aí na descrição, primeiro que eu tô com o comentário fixado. E o vídeo onde eu ensinei vocês a desabilitar o CSM e voltar a habilitar o boot seguro, e aí poder fazer com que o seu Windows 10 tenha boot seguro, e logicamente ser habilitado para a atualização Windows 11. Também link aí no card, descrição, o primeiro comentário fixado. Agora, eu tô com o Windows 11, e o Windows 11 respeita todas, todas as configurações que você deixou. O único problema que você pode ter na hora da atualização é que a instalação do Windows 11, sem precisar colocar nenhuma linha, sem precisar colocar nenhuma linha de código, sem precisar fazer nenhuma configuração, só deixar atualizar automaticamente o seu Windows 10 virar o Windows 11. Pode ser que ele tenha incompatibilidade com alguns programas que você tem instalado, aí é só você desinstalar e depois segue o jogo e tenta reinstalar no Windows 11. Pessoal, então nesse vídeo eu dei o passo a passo para vocês, através de outros vídeos do canal, onde eu te ensino. Pô, o canal Hub, eu tenho um Windows 7 e eu não queria perder ele. Link na descrição, o primeiro comentário fixado no card, eu te ensino a reparar essa instalação do Windows 7. Pô, cara, eu tenho o Windows 10 e ele não rebuta na minha placa-mãe. Eu te ensino a fazer isso. Cara, eu tenho o Windows 10, eu vi o teu vídeo do CSM, o Windows 10 está logando, mas na hora que eu fui atualizar para o Windows 11, disse que eu não tenho boot seguro. Eu te ensino a desabilitar o CSM, a habilitar o boot seguro e a poder ficar apto para a atualização do Windows 11. Também está aí no canal, é mais um dos nossos vídeos. Pessoal, desfrute o seu Windows 11 com a ajuda do canal Hub Tecnologia e Negócios ou do canal Turma de TI. Valeu, falou e até a próxima.